MÚSICA 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 VAMOSICA Pega só na cabeça galera eu acho que o raba não vai não vou mandar vem na cabeça u MATO anne Krebro vai para quebra logo jovens é pra quebrar galera na cabeça mesmo vamos pegar o cabeção do bicho e o rabinho acho que não vai dar pra cortar o rabinho não pegar o crânio galera é o crânio agora deixa eu ver aqui peraí no lugar errado pra cá pegar o crânio galera vamos lá ele tá ali ainda é eu acho que depois aqui errou o negócio Vamos lá, bicho Isso, ai rapaz Ai rapaz Cai de novo, menino Na cabeça Dá um dano bom, hein galera, esse martelo, viu Só que você tem que chegar perto dos bichos pra... Dano muito bom Ah, pegou, mano, é sério Ih, já tá ruim, galera Já nem precisei cortar o rabo do bicho Mas o bicho já tá ruim Olha que top, galera Foi-se Vai voar, né Vamos atrás dele Já sei pra onde que ele vai Caramba, jovens Olha que top Nem precisa cortar o rabo do bicho Nem precisa Precisa, jovens Que show, hein Vamos lá, vamos só capturar o bicho agora Vamos só capturar o bichão Bom dano, hein galera O martelo, viu É um bom dano Interessante Um dano muito bom Dá um dano muito bom Mas é aquilo Não tem como cortar o rabo dos bichos Mas Acertando a cabeça É o bicho Vamos lá Vamos lá Vamos só pegar os negocinhos aqui Pra gente fechar Que aí eu fecho Barrote Sai, Barrote Pronto Pronto Agora a gente fecha, galera Vamos capturar mais um bicho Mais um monstro O rato 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 Pronto Pronto, galerinha De boa Não foi difícil Eu pensei que foi ser difícil Por causa do rabo dele Dando veneno Mas não foi Então tá aí, galera Mais um monstro capturado E é isso E vamos até o próximo Agora No próximo A gente volta com mais um vídeo De Monster Hunter, galera Obrigado Valeu